Oi gente, eu sou a Lodiniz e hoje eu vim fazer mais um ovo de páscoa de colher para vocês arrasarem e vender muito, eu vou direto aqui para a receita, o Oswaldo vai mostrar aqui a mesa, eu já tenho uma casca do ovo pronto, aliás eu indico para vocês que deixam já prontinho só para poder rechear, eu tenho aqui 80 gramas de chocolate branco, 50 gramas de creme de leite, 20 gramas de leite em pó e aqui olha só que o Oswaldo vai mostrar, é o complemento da nossa receita para utilizar como decoração, leite em pó eu estou usando ninho e a Nutella também, então eu vou fazer um ovo, dois sabores assim maravilhosos, mas antes de começar essa receita vou pedir para você entrar no meu canal, compartilhar com os amigos, inscreva-se, dê aquele like, dá uma corridinha também lá no Instagram, me segue lá, estou precisando de seguidores, agora sim vou para a receita, então eu tenho aqui como eu já tinha falado 100 gramas de chocolate branco, 50 de creme de leite e 20 gramas de leite em pó, eu vou colocar o creme de leite no meu chocolate e vou mexer até homogenizar, depois que eu misturei muito bem, já vou acrescentar o leite ninho, aqui uma dica, se vocês quiserem essa receita ainda mais cremosa, acrescente mais 20 gramas do creme de leite, aí fica bem cremosinho também, então aqui já está pronta uma receita tradicional e depois eu transformei em sabor de leite ninho, eu vou deixar um pouquinho mais cremoso e vou acrescentar mais um pouquinho do creme de leite, então está prontinho a minha receita, vou deixar só descansar um pouco e já venho recheando a casca, agora vou colocar na manguinha de confeitar porque facilita bastante e a Nutella também, já vou colocar na manga ó, agora sim eu vou pesar essa casca do ouro, que já está pronta, ó, 107 gramas e aí eu vou completar com recheio e no final vamos ver o peso total vou dar uma forradinha aqui eu vou fazer, eu não vou fazer camadas, eu vou fazer uma parte de Nutella e uma partezinha do outro recheio deixa eu acrescentar mais Nutella, antes de acrescentar o restante eu vou colocar um pouquinho da geleia de morango que eu vou fazer esse recheio de ninho com morango recheadinho olha que delícia que vai ficar este ovo agora eu vou colocar mais um pouquinho da Nutella e a gente vem finalizando agora sim vem a parte melhor olha que lindo que ficou, mas só de recheio, ó, 220 gramas agora eu vou completar com a decoração e depois finalizamos o peso eu vou utilizar aqui uma Nutella, um bombonzinho não pode faltar o morango e agora eu vou fechar utilizando o leite em pó o leite ninho, né? gente, olha que lindo que ficou este ovo e aqui, né, a nossa marquinha então finalizou 257 gramas o total do recheio com a decoração agora eu vou ver quanto que vai pesar esse ovo depois de pronto 363 gramas, olha só essa casca é a casca do ovo de 250 gramas só essa casca pesou 100 gramas a casca do chocolate e aí o peso final 363 gramas agora eu vou vir arrumando uma mesa colocando na caixinha e dando aquela sugestão de venda mas antes disso, gente um recadinho aqui pra vocês que ficam me chamando nos comentários do canal que vocês querem a apostila então, quem quiser pode me chamar no meu WhatsApp e eu quero mostrar aqui pra você essa apostila de ovos de páscoa que vai mudar e vai ajudar muito você a como precificar armazenar as cascas aqui tem tabela de preço de ovos de páscoa tradicional crocante, recheado tem aqui também tabelinha de preço com as coberturas e chocolate puro aqui tem onde você encontrar o melhor produto também precificação olha essa planilha que maravilhosa que acompanha também a apostila aqui tem essa apostila de recheio gourmet que vocês podem estar utilizando tanto pra casca recheada, trufada quanto bombons também que fica perfeito e essa apostila que seria 60 dicas, perguntas e respostas sobretudo sobre o chocolate e as coberturas vai ajudar muito quem quiser comprar o combo são as três apostilhas mas quem quiser só a apostila de chocolate gente, fica perfeita também dá pra vocês fazerem a sua páscoa e ter muito sucesso gente, olha que ovo maravilhoso imagina como tá delicioso esse ovo recheado de ninho com Nutella e aquela geleia de morango maravilhosa e aí aqui, olha essa mesa também bacana adoro arrumar essas mesas pra vocês a opção aqui é de colocar na caixinha eu sempre forro vocês podem forrar com um saquinho plástico com aquele tipo pão de mel ou até mesmo assim olha como que fica maravilhoso o acabamento gente olha esse aqui e aqui a minha sugestão de venda pra este ovo que ele finalizou 363 gramas dá pra vocês venderem a 70 reais porque a Nutella tá cara né gente mas com certeza eu comprei o potinho pequeno mas vocês vão comprar aquele maior que sai mais em conta agora eu vou dar aquela experimentada pra vocês ficarem aí com vontade e com certeza vocês vão fazer já volto gente olha só quero compartilhar com vocês essa delícia hum hum ó que delícia tirar aqui quero agradecer por todo o carinho de vocês por estar sempre compartilhando o nosso trabalho deixa eu tirar essa partezinha aqui que eu quero pegar a geleia olha que combinação perfeita gente que delícia hum então é isso agradeço por mais um dia beijos